A polícia militar foi acionada por volta das 5h20 da manhã para estar atendendo uma ocorrência do encontro do recém-nascido. Esse recém-nascido foi encontrado por populares. Um senhor estava indo trabalhar, encontrou na porta da sua residência um cobertor que tinha algo enrolado. Ele escutou um barulho e se deparou com a criança. Quando ele se deparou com essa criança, ele acionou a polícia e o SAMU. No local, foi constatado que a criança ainda estava ligada à placenta. O SAMU realizou todo o procedimento de cortar o cortão umbilical, e o primeiro atendimento médico para essa criança encaminhou para o posto de saúde. O posto de saúde medicou essa criança, entendeu que ela estava com indício de hipotermia, conseguiu alimentar a criança e agora a criança está estável, passa bem, sem risco de vida. A polícia militar trabalha nessa situação para tentar identificar a mãe. Essa mãe, a gente está procurando nos bancos de dados do hospital, se ela fez o pré-natal ou alguma coisa do tipo para a gente conseguir estar identificando. A gente também está analisando as câmeras, analisando o olho vivo, para ver se a gente pega imagens da pessoa que deixou essa criança nesse local. E caso essa mãe esteja nos ouvindo, ela pode se apresentar para a polícia, que a gente vai auxiliá-la com assistência social, se ela quiser criar a filha dela, para ela ter condições, caso ela não queira ser essa criança disponibilizada para a adoção. Então, vamos lá.